Olá pessoal, boa tarde. Começando o nosso Faz Mais por Você de hoje aqui só para o nosso Norte e Noroeste do Paraná. Pessoal, sabe onde a gente está hoje? Em Astorga, isso mesmo. Astorga, essa cidade que tem tantos ganhadores do Vale Sorte, nós vamos hoje fazer mais alguém feliz. Tomara que seja você. Acompanhe o nosso programa. Nós vamos direto começar aqui. Vamos achar algum bairro onde o nosso coração nos levar e tomara que a gente faça alguém muito feliz e desça esse carro do guincho que nem desceu ontem de Cambé. Então, pessoal, vem com a gente, assiste o programa. Enquanto isso, a gente vai procurar uma casa e daqui a pouco volta aqui para você. Assiste a premiação dessa semana que está inacreditável. Por apenas R$ 5,00 tem casa. Assiste aí e volte com a gente. O seu presente de Natal chegou mais cedo com o Vale Sorte. O Vale Sorte antecipou a casa de dezembro e o melhor de tudo, por apenas R$ 5,00. Essa semana você vai concorrer a duas motos Honda CG 160, uma caminhonete Fiat Toro, uma casa no prêmio especial e mais 10 motos no giro da sorte. Black Friday Especial Vale Sorte. Tem moto, caminhonete e uma casa. É Black Friday no Vale Sorte. A sua chance de sair do aluguel é pela metade do preço. Compre já o seu por apenas R$ 5,00. Boa tarde. Tudo bem? Você compra a Vale Sorte? Você compra a Vale Sorte? Você compra? E você guarda? Não? Não tem em casa aí? Tá bom então. Obrigado. Tchau, tchau. Sua filha compra? É? Então, Valdo. Tudo bem, senhor Renato? Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. O senhor me assiste na TV? Direto. Todo domingo. Eu comprei uma hoje. Já já estava para domingo. É mesmo? Já aqui. Primeira casa que eu chego que já me chamou pelo nome. Eu sou o Renato, eu assisto direto. Pessoal, vamos chegar. Dá licença. Tudo bem, senhor Francisco? Tudo bem, graças a Deus. Me fala uma coisa. Que bairro que é esse aqui de Açorga? Isso aqui é Vila Paulistana. Vila Paulistana? Rua Guarani. Faz tempo que o senhor mora aqui? Há uns 30 anos mais ou menos que eu moro aqui. É mesmo? O que o senhor faz da vida? Eu trabalho vigilante na cooperativa. O senhor compra bastante Vale Sorte? Vixe, quer ver se eu tenho um cunhado aqui. Dá licença. Bom, eu vou te explicar o regulamento. É aquilo lá. Se o senhor estiver de 1 a 30, é milão agora. Milão agora. Se estiver de 31 a 100, desce a moto do guincho agora. Tá, beleza. Já está aí. E se for de 101 para cima, desce o carro. Isso. Vamos ver aqui quanto tem. Eu acho que eu vou ganhar a moto. Eu também acho. Está pesado. É, amor. Vamos lá. 1, 2, 3, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30. Até aqui era o Milão. Não é mais Milão, não. Milão não interessa. A moto, eu quero a moto. Eu queria a moto. Não quero o mil, eu quero a moto, né? Eu quero a moto agora. 31, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 58, 59, 60. E mais o da semana? É, 61. 61. É. 61? Vem aqui que eu vou te mostrar qual que é o prendo do senhor. É, senhor Renato. Só ganha quem compra. Está vendo? Essa é sua. Essa é nossa. Essa é isso. Não, vamos pegar a moto. Vou pegar essa moto aí. Eu também dou o meu filho para o Ricardo, um presente para ele. É legal. É isso. Ó, foi o aniversário de Olion, está vendo aí? É aí, é aí, ó. É mesmo? Foi. Foi o aniversário de Olion. Que coisa boa. Vem um presente, é sério, com o negócio? Está vendo? Deus existe e Deus é bom. E com esse vale sorte, nós vamos longe agora. É isso aí. E me fala uma coisa. O senhor está fazendo uma coisa certa agora. Esse pranto que está fazendo agora da casa, agora, com 5 reais, isso aí. O senhor está dando uma mão muito grande para o pessoal, né? É isso, é o que a gente quer fazer. É que nem ele fala, né? É mudar a vida das pessoas. E outra, o senhor está fazendo uma boa ação, está ajudando ao combate da Santa Jada. Então, eu toda semana eu compro, rapaz. Que legal. Só uma só, mas eu sempre compro duas, compro uma, duas. Entendi. É. Te agradeço demais por ser nosso cliente. É. Por ter acreditado sempre na gente, né? Para saber. O senhor conhece algum ganhador aqui em Astorga? Que Astorga? Gente que já ganhou? Eu acho que ganhou moto, mas eu não conheço a pessoa, vi que ganhou a moto aqui no sorteio. E você acreditou que um dia eu podia bater aqui na sua casa? Eu sempre falava. Você sabe hoje como tem Deus no céu. Esse aqui é meu netinho, né? Aí eu peguei as dele e guardei e coloquei em cima assim da estante. Aí eu falei para você, não foi, Vi? Falei, Vi, um dia o homem, se ele passar aqui Astorga, aí você sabe que as suas telescenas estão aqui em cima. As suas... Seus vale de sorte. Seus vale de sorte. Mas tá bom, professor Renato. Olha... Está feliz, senhor Francisco? Muito feliz demais. Se fosse um carro, ficava mais feliz. Mas a moto, a moto, a moto, a moto ficou muito demais. É verdade. Mas eu já, olha, eu acho que estou perto do carro. É que eu joguei muito... A gente, nos tempos, para cá, que o senhor não trocando. Isso. E começou essa campanha. E eu pensei, quase lá. Quanto que você ganhou? 101. 101. Acho que tinha uma 101 que eu tenho. É, até quando começou a gente. Eu compro direto. Entendi. O senhor é o ganhador de Astorga. Ganhador de Astorga. Pode pôr ela lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. É esse... Aqui a senhora comprou onde? Que é o último, que é o dessa semana. Onde que a senhora comprou? Eu comprei na missaria da menina, que eu sempre pego uma coisinha. Ela vem lá, venta também ali. Olha no Zé. No Zé Pitangueira ali. Aqui mesmo, em Astorga. Esse nós vamos... Eu vou convidar o senhor para ir lá. Porque nós vamos dar quinhentão para eles. Então, é. Porque quem vendeu a premiada também ganha um prêmio. E ela ganha 500 reais. Eu vou convidar o senhor para a gente ir lá levar os 500 reais para ela. Então, vai dar. Vamos lá? Vamos lá. Agora? Você ainda agora? Vamos embora agora. Vamos descer essa moto aqui? É essa aqui, senhor Francisco. É. Eu estou feliz demais. Muito feliz. Vai ser a mesma cor na hora que ele ganhar? Aí eu não sei. Vai que eu pregui o BNP. Ganhei uma moto. Graças a Deus. Só para ele ficar do lado e a gente tirar uma foto. Aí, senhor Francisco. Ei, trem bom da nada, hein? Está feliz? Fiz demais, rapaz. Olha, eu estou da felicidade aqui. Olha, eu que não estou tomando cerveja mais. Então, você sem água. Preciso tomar uma grata cerveja hoje. Eu que estou muito contente. Agradeço muito, senhor, por ser nosso cliente. É um prazer conhecer o senhor pessoalmente, viu? Você também. Bom, agora nós vamos lá no comércio que o senhor comprou para dar o esquentão da menina que vendeu para o senhor. E se ela não tiver, ela fez. Eu duro que agora não sei se ela fechou o mercado já, né? Ah, será que é essa hora? Ah, não. Fechou já, hein? O mercado está se embora. É ela que vendeu? É aquela menina lá que sempre vem para mim, olha. Vamos lá, dá licença. Vamos lá. Mercearia? É, mercearia do Rio, né? Zé de Tengueira, agora Zé, ela não fica na conta. Olá. Tudo bem? Eu não falei que eu sei que não ia ganhar o negócio. Não, eu não falei que eu sei que não ia ganhar o negócio. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Prazer, tudo bem? Como é que é o seu nome? Daiane. Daiane. Sou o Renato, nós somos do Faz Mais Por Você, é um programa que a gente tem diário do Vale Sorte. A gente passou na casa do seu Francisco, batemos lá, ele tinha 61, ganhou uma moto por ter guardado o Vale Sorte e ele me falou que compra aqui. E aonde a pessoa compra, ganha 500 reais. Olha, tá bom sorte, né? Falei, não, é a Daiane que eu sempre fiz. Falei, quer que a Daiane ali, quer que a Daiane, quer que a Daiane. Tá vendo? Eu tava pra desculpar o premiado e tal. É isso aí. Que legal. Faz uma propaganda do seu comércio. Como é que é o nome do comércio e o endereço? Mercerio Duarte, aqui na Avenida Presidente Vargas, em Astorga. Aí, pessoal, você quer de Astorga? Vem aqui na mercearia, procura a Daiane, compra o que você precisa, compra seu Vale Sorte, tem uma casa nesse domingo. E é isso. E eu tô, eu tô, eu tô, já tô na casa. Quando você dá a minha casa, você churrasca. Aí eu vou dar uma churrasca na minha casa. Dá uma churrasca. Tá contente, Daiane? Então tá bom, então. Daiane, muito obrigado por ser vendedora e parceira do Vale Sorte. Conte sempre com a gente, tá bom? Muito obrigado. Já tá o da, ó, dessa semana aí, ó. Eu peguei, eu peguei a semana com ela aqui. Peguei com a semana. É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai encerrando o Faz Mais Por Você de hoje. Aqui com o seu Francisco. Astorga, essa cidade maravilhosa que a gente tem tanto ganhadores do Vale Sorte. Sem esquecer de te dizer que amanhã eu posso passar na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e bater na sua casa. Então corre, compra o seu Vale Sorte, guarda. Quem sabe amanhã essa história linda não pode ser a sua. Obrigado, pessoal. Valeu, seu Francisco. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Foi um prazer, tá?